Ah, não sei onde eu estou, gente, não sei onde eu estou, estou andando, sem rumo, sem... Não sei onde eu estou, gente... Não sei onde eu estou, gente, não sei onde eu estou, gente, não sei onde eu estou, gente... Que sacanagem, na porta do bagulho Nem sei a chave do porão, porque aqui serve Onde é que eu tô? Não sei, será que eu tô em Alagoinha? Será que eu tô em Alagoinha? Não sei, será que eu tô em Alagoinha? Caralho, não morre E eu não sei onde é que eu tô ainda, tô perdidaço Eu não sei, tô ouvindo no começo do jogo, o que que tá acontecendo? Não sei, não sei, não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você não sei Foda Só que isso é de bala Esses dois grandão é foda demais Grandão e foda! Demais! ... ... ... ... Caraca, a barba é muito bonita. Esperança! 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 Uma W! Não sei se onde eu tenho que ir, estou indo só! Não sei se onde eu tenho que ir! 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 Eu tenho que dar várias opções! E aí tu vai indo! As vezes não é a opção que você escolheu! A opção que você escolheu! A opção que você escolheu não é a 7! Acho que tem que ficar vendo! Não sei se onde eu tenho que ir! Meu Deus! Nem se juntou! Você nem juntou! Não tem missão! Não tem nada! Não tem nada! E... Mini Julius! Mini Julius! Não consegui me localizar com isso aqui! Alto professor! É claro que as viagens não são seguras! Depois de visitar este mundo Minha forma física Na minha forma física Eu quebro a conexão com a realidade Posso nunca mais voltar Mas conscientizar esse risco O principal é de lembrar Seguir as instruções Selos podem se esconder Mas não de tudo É importante impor de forma rápida e clara Sinais Agracin Matanahu Os inferiores são interrompidos por Zikia Ag E o Manpado Eu carrego uma pistola comigo Mas para me dar coragem Não é prudente confiar em tais dispositivos arcaicos Tá bom Onde surgiram esses bichos aí, cara? Da onde surgiram esses bichos? Eu acho que eu queria subir Caralho, guarda-feira acabou muito rápido Pensei que ia demorar mais para acabar Agora não O roca está me empolgando com a história Jogo salvo Quando está o jogo salvo Eu já fico meu cu aperto já, né? Porque daí o agulho vai se escar, né? É uma coisa que eu vou ter que fazer Eu acho que eu vou ter que ir embora Eu acho que eu vou ter que ir embora Esse bicho que solta o bagulho é muito chato Nossa, olha isso Mas que roubo Eu estou mentando pelo bagulho pela parede Caralho Está de sacanagem o jogo, né? Porra, pela parede? Caralho Estava do lado da parede O negócio sacaneou Caralho Nossa, sacanagem Isso foi sacanagem, hein? Do outro lado da parede Me escondi na parede Olha, não vou tomar dano, né? Pum, tomei todo dano Coração Pum, eu peço Minha objetivo F multiplicam Fixon Minha 那麼 Fixon O que é isso? Que sacanagem, o negocio me roubou meu... Isso é, eu vou fazer, esconder aqui, nossa, meu dano, nossa, que lenda é muito importante não tomar aquele dano, vai precisar muito de coletes. Vamos lá. 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 E aí, é foda. E aí, é foda. E aí. E aí, é foda. E aí, é foda. E aí, é foda. E aí. 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 Puxa, não tem bala, não tem nada. Caralho, não tem bala, não tem nada. Fudeu. Meu Deus, eu não sei onde eu estou, estou indo em uma direção, sabia que acontecesse, eu vi depois só o bagulho. Vou botar um, vai me dar dano aqui, deu um dano mentiroso pela parede, vou botar me dar um dano nenhum. A tag é uma doze. Tem duas subidas aqui, não sei se é o mesmo lugar. A camada está no mesmo lugar. Não sei se é o mesmo lugar, não sei se é o mesmo lugar. A camada está no mesmo lugar. Amém. 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 Não começou atualizado nada agora. Amém. 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 Vamos lá. 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 E Jonathan Ah, morreu? Consegui, filha da puta! Que mole, graciado! Será que morreu mesmo? Tô sentindo cheiro de quem não morreu ainda, hein? Vou lá pegar uma cura só pra garantir, porque eu tô sentindo cheiro de quem não morreu ainda. Cura é aqui, não é melhor cura? Acho que é aqui. Tô sentindo cheiro de segunda fase. Cadê a cura? Peguei essa cura aí. O cheiro de segunda fase tá muito forte, né? A hora que eu for pegar ele grita comigo e eu morro. Não? Não? Não segura a fase! É o final do jogo, eu acho. Não sei. É ele, né? Vamo ver. Ficou tudo escuro, ficou tudo sem o chão, sem nada. Falei, meu Deus, que aconteceu? Ele não acaba nunca esse jogo. E aí? E aí? Vamos lá O jogo não acaba nunca Não sei o que aconteceu Existiu da minha pesquisa Não foi imprudente Presunçoso viajar sozinha Até aí Parou lindo Limeado Pensamento e compreensão Trapassei a barreira Entre o reino Mais estranho Não consegui nem lembrar de nada Mas havia uma sensação De horror de desgraça Estou profundamente deprimido Lá para o céu Estrelado Me dá um ataque de pânico Passou a ouvir Um zumbido estranho No subsolo Onde quer que esteja Você adormiu Aos trancos e barrancos Quando mal fecho os olhos Sinto como se algo Estivesse me procurando Do outro lado Toda a parte Corre em sombras feias E mesmo quando eu acordo Eu vou sorrir nas paredes Mais cedo Mesmo mais tarde Eu vou me pegar Tá bom Me daria uma placa corporal Sendo que eu estou É galera Eu vou ficar por aqui Senão eu não consigo parar O jogo não para Não tem o que fazer Salvou Eu acho que não Acabou ali Acabou Acho que salvou Sigma 1 This is Sigma 2 Do you copy? Nota a parte Vai nestais Vai nestais Arrigo Voz Asas Asas Versa Far Asas 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 Nestais Asas Asas E aí Deus do céu gente, não sei o que tem mais que fazer É galera, eu vou ficar por aqui É, eu vou ficar por aqui galera, que o jogo salvou Sei lá Deus o que tá acontecendo agora Tô muito confuso Tô muito confuso gente Tô muito confuso, não sei o que tá acontecendo não Vou ficar por aqui O jogo deu um save ali Bem na hora que deu aquela Tem uma ceninha ali Então é isso aí Ele tem que morrer pra mim É isso aí, não esqueça de se inscrever, deixa o seu like É É O cara, como é que é? O cara Esse bagulho Tem a ceninha ali do cara Isso aí, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like E aí